Olha só quem está dando as caras aqui, após exatos, meu Deus do céu, mano, eu nem sei quantos dias, eu estou indo ver agora, mas é exatos 13 dias que eu, João, não dou mais a cara aqui, então, fala aí meus queridos, tudo certo, tudo na paz, mano, tô aqui hoje trazendo mais um vídeo, né, desse jogo maravilhinho, Blocks Fruits, mano, Blocks Fruits, maravilhinho, maravilhinho, cherry, mano, Tô aqui na minha conta principal e tô aqui pra conversinha, né, mano, vocês estão ligados, que eu sei que tem muita gente perguntando o que aconteceu, calma, mano, calma, fica tranquilo, tá, esse vídeo aí é só pra chamar um pouco de atenção aqui, né, e pra vocês assistirem o vídeo, mas, mano, fiquem tranquilos, porque nós estamos aqui, ô, 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 peraí, 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 ah, rapaz, tu não tirou uma comigo não, né, tu não tirou uma comigo não, Então tem, ah, foi embora, rapaz, tá, tá louco, mano, tá achando que tá mexendo com quem? Meu parceiro, aqui é João de Luffy, o maior brabo de todos, bom, mas família, tamo aqui hoje, né, depois de muito tempo pra trazer esse vídeo de Blocks Fruits pra vocês, e explicar, de fato, o que andou acontecendo nesse tempo, o porquê eu desapareci, se o canal vai acabar, eu estou aqui pra responder essa pergunta que está dentro do seu coração, ai, meu Deus do céu, ah, molecote, é hoje que nós tiramos a barriga da miséria, toma, toma, já toma aqui, ó, deixa eu ativar o hack, já vai tomar já, mano, ah, se a bitch tá achando que é o quê, e bom, família, Vamos de conversinha aqui enquanto, né, a gente tá, ó, eu não ativei o hack? Ah, beleza, tô tomando dano à toa, rapaziada, porque o hack tanca demais, olha, o hack tanca muito, bom, e você deve estar se perguntando, mano, Mano, João, o que que aconteceu, cara, tava tudo bem com você? O que que houve? O que que está havendo? Mano, é o seguinte, família, eu vou falar com todas as sinceridades, e colocar todos os assentos, aí, nos is que tiverem a serem respondidos, e, com certeza, a gente vai, vocês vão entender o que que aconteceu. Bom, eu estava gravando a série de Nubia Pro com a minha namorada, Lauritia, né, mano, aonde Lauritia era noob, né, aonde Lauritia era simplesmente, toma. Cara, eu não quero, eu não quero perder pra essa ser a bitch, não, velho, eu quero derrotar ela, eu quero derrotar ela, não quero perder pra ela, não, Mas eu estava na série de Nubia Pro aí com, com a Laurinha, né, mano, e, o que que acabou acontecendo? É, eu fiz, a gente fez todo aquele rolê pra poder estar upando, né, é, ainda, vocês vão ver o desfecho, inclusive, vai sair vídeo... Eita, escapou, será? Não, escapou nada, não foge, não. Toma. Quanto de vida tá? Nossa, mano, dois mil e... e lá vai, pedrada. Cara, eu tô pensando em transformar aqui, velho. Transformei. Transformei, tô nem aí. Cancelei a transformação. Cancelei a transformação pra poder pegar o estilo de luta. Aí, meu parceiro. Nossa, ganhei até a... A cartola. Enfim. Mas como eu tava falando pra vocês, gente, tipo, eu tenho essa série com a Laura, que era a série que eu tava postando, e, mano, é, a gente, eu upei lá, como ela falou, e acabou que a gente meio que se desencontrou, eu e a Laura. Ela começou a trabalhar bastante, é, eu comecei a focar em outros projetos, né, porque, tipo, eu voltei com um outro canal meu, e acabei que, mano, tipo assim, eu tô sendo sincero com vocês, acabei postergando algo que não era pra ter feito, tá ligado? Meio que eu acho que eu, tipo, tinha dado aquela gastada, aquela saturada de tá jogando Blocks Fruit só o pano, igual o Malu Cones mesmo, e também os horários não estavam batendo com a Laura, enfim. A gente já conversou e a gente vai sempre tirar um horário do dia pra sempre trazer esse conteúdo pra vocês, então a série de Nubia Pro vai continuar 100%, tá? É, ela não vai mais parar depois de quando a gente voltar, claro. Então, mano, vem um conteúdo muito da hora aí pra vocês, mais vídeos de Nubia Pro que vocês gostam e adoram. É, o Nicolas também foi um dos fatores, pode aparentar que não, mas foi, né? Por quê, mano? Que culpa o Nicolas tem, cara? O Nicolas, ele ficou sem computador, e quando ele arrumou o computador dele, o computador dele não tava funcionando direito, ele tava em semana de prova, tava, tipo assim, uma loucura, e acabou que o Nicolas, a gente se desencontrou também, e aí, tipo assim, mano, acabei ficando muito sozinho, e a gente também tá na esperança, inclusive tem coisas novas, né? Novas updates aí, novas coisas, novos vazamentos do Bloxfruits, eu vou trazer um vídeo também sobre isso, e assim, né, mano, acaba se tornando algo complicado também, porque a rapaziada aqui do canal, eles não são muito abertos a receberem outros jogos de Roblox, né? É, a rapaziada que acabou muito gostando dos jogos de One Piece, eu também, meu parceiro, pra ser bem sincero, é uma coisa que eu falo, e eu não tenho muita vergonha de, às vezes, falar isso, tá? Mas eu era uma pessoa que eu não gostava de One Piece, isso mesmo, eu não gostava de One Piece, né? É, eu, pra ser bem sincero, é, eu não entendia, achava, tipo assim, sem conhecer, né? Achava ridículo, né? Porque não sabia o que tava acontecendo, porque, mano, qual que é a brisa do pirata que estica? Mas, cara, pra mim, se tornou o meu anime favorito, cara, tipo, adoro, ainda não terminei de assistir, eu tô no episódio lá que o... o... o Luffy já conheceu a boa Hancock, eles já estão em Peldau, quem sabe, sabe, é, o Luffy tá lá com o Bug, é, eu tô naquele filler que tem o bizorão gigante, o chefe, que tem a Yoko lá e tal, enfim, tô bem nessa parte, então, você tá ligado no que tá acontecendo. E eu não gostava, né, de... de One Piece, eu acabei conhecendo uma pessoa, um amigo, que ele me explicou muito sobre One Piece e me despertou essa vontade, esse desejo de conhecer mais sobre o anime, e daí eu comecei a trazer os vídeos de Roblox, né, onde eu fazia All Star Tower Defense, mas no All Star Tower Defense eu conheci os outros animes, então, tipo assim, pô, eu já assisti muito Hunter x Hunter, inclusive vai voltar, que é uma notícia muito da hora, é, assisti Naruto, assisti outros animes, Ataque on Titan, é... é... os Sete Pecados Capitais, é... que eu esqueci o nome, é Deadless Sims? Mano, não lembro, não... ai, Nanatsu no Taizai, isso, Nanatsu no Taizai, lembrei, tava quase confundindo, então, tipo assim, né, mano, é... Agora tem também o Family X Frame que eu queria assistir, então, tipo assim, tem muita coisa da hora, né, aí, e eu acabei criando esse carinho pelo One Piece, e tô assistindo One Piece junto, também tinha dado uma viciada, que eu acho que também foi outra coisa que interrompeu, enfim, gente, o canal vai voltar com força total, eu até, que nem eu disse, eu estou, né, pensativo, se vocês gostam da ideia de eu, sei lá, criar um outro canal, mas aí, tipo assim, mano, não... né, vamos, vamos conversar aqui, aonde a gente faria esse rolezinho, né, aonde a gente simplesmente, é... Nossa senhora, o elefante aqui tá brabo, hein, aonde a gente postaria outros jogos, porque eu sei que a rapaziada gosta de bastante de Blocks Fruits e acaba não recebendo quanto é outro jogo, enfim, mas se vocês falarem, João, para de bobagem e sorte aqui, aí, meu parceiro, vai com os dois pés na cabeça, né, mas, então, se vocês falarem, a gente faz e dá-lhe do jeito, né, é... tome, 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 nossa, a gente tá ardiloso, mano, ardiloso, eita, pega, será que eu tanco isso aqui? Mano, tô fazendo loucura, velho, tô fazendo loucura, mano, morri, Nossa, vamos ver... Mano, eu fiz loucura... Matei... Elefante, tu foi ruladaço, tu foi ruladaço, mano, aqui, ó, é nóis, molecão, é nóis, é nóis, é nóis, e amanhã é nóis de novo, mas, mano, tô aqui mais pra dizer pra vocês, estamos de volta, Joãozinho voltou ativa, esse vídeo é mais pra falar isso pra vocês, então, hoje, ainda teremos os vídeos normais, né, a gente ainda vou trazer o Nubia Pro pra vocês, e a nossa rotina vai voltar, é... eu sei que vocês vão adorar, mano, não tem, não tem como odiar, entendeu? O canal está de volta ativa e mais forte do que nunca, então, gente, é isso, acho que eu tinha tudo pra dizer pra vocês, né, tudo que eu queria dizer, tudo que estava guardado, é... O que é isso? Nossa, tem um Urban ali, interessante, mano, acho que eu vou lá derrotar ele, né, acho que eu vou, vamos, vamos derrotar esse Urban aqui, vamos, vamos, mano, falta tão pouco pra mim completar algumas coisinhas aqui, que meu parceiro, eu nem direi fruta, né, velho, vamos girar aqui uma fruta também, esse vídeo merece, esse vídeo merece, merece, tá lá, tá lá, Dark, tá lá, tá lá, deixa eu ver o que tem aqui pra vender, nada de interessante, é tipo, eu não queria, né, mas fui obrigado, vamos vir aqui, vamos pegar... Mano, eu esqueço que eu não estou mais de Mink e que eu não corro mais rápido, vamos pegar a missão, cara, falta tão pouquinho pra mim terminar isso daqui, tão pouco, que... Mano, sou uma vergonha, não, eu já achei que, tipo assim, pensei, pô, atualizou e tal, e sei lá, tinha acontecido algo novo, não colocaram um NPC ali, não, mas não. Mano, outra coisa também que eu estou muito ansioso, velho, é pra assistir a luta do Katakuri contra o Luffy, mano, nossa, essa luta deve ser maravilhosa, mano, maravilhosa. Nossa, também agora eu estou num arco muito importante, né, ele conheceu o He-Lag, nossa, muita coisa, mano. Muita coisa está acontecendo em One Piece. Nossa Senhora, machucou. Cadê ele? Machuca não, papai, machuca não. Já vamos aqui de jato, aí a gente... Nossa Senhora, volta aqui, meu filho, já tomo um desse, joguei longe. Tá, isso aqui não machuca. E pronto, finalizou aqui. E é isso, meu parceiro, rapaziada. É isso, acompanhe aí, ativa as notificações, tamo junto, até a próxima e tchau.